Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, vim aqui gravar mais um vídeo pra vocês, muito bom, assim da nossa rotina mesmo em casa não é nada aquela coisa lá muito de viajar e aquilo, mas é tipo assim uma rotina em casa meu cachorro tá fazendo barulho, mas vamos revezar isso, é só uma distração ele tá fazendo bastante barulho gente, e vou mostrar pra vocês a minha boneca né boneca, vem cá, fala oi pessoal, oi pessoal, pessoal, tô comendo molhando pessoal e é isso gente, a gente vai hoje gravar um vídeo pra vocês, a gente vai limpar lá o quintal e vamos, eu vou mostrar pra vocês como é que tá a casa, eu vou drobar também uns panos já, Laurinha, que uma pessoa deu umas roupinhas pra ela, eu agradeço quem deu né, gratidão que sempre precisa de mais umas roupinhas e principalmente de frio né, que chegou agora que a menina deu, gratidão por ela ter dado e é isso gente, depois mostro pra vocês algumas roupinhas, eu amei super, fico muito agradecida né, porque a gente não vai comprar mais roupa ainda, só compra mais pra sair, entendeu? aí eu vou gravar tudo pra vocês aqui, vou gravar como é que tá a casa, a Laurinha já tá melando aqui a mesa com morango né, mas tudo bem, criança nunca para né, e também a gente não deve só tá, tipo assim, brigando, só briga, briga né, mas é criança, fazer o que, né minha gente? e é isso gente, já tamo com cento, mil e cento e oitenta minha gente, tamo chegando em mil e cento e noventa, muito feliz e agradecida sempre a Deus, e quanto mais gente, tô surtando é, daqui um dia tá chegando em outubro pra eu ser monetizada com fé em Deus, eu e meu marido, e que vocês estão vendo aqui que eu fiz minhas unhas gente, olha que maravilha vou mostrar pra vocês, fiz hoje, hoje é quarta-feira, mas esse vídeo vai sair lá pra ponta próxima semana, porque tem outros vídeos na frente, mas eu tô adorando gravar pra vocês, cada dia mais feliz ainda, e é isso gente, vou mostrar mais pra vocês aqui, vou mostrar minhas unhas de amão, que eu fiz hoje, e a Jusper, tá bom gente? Bora pro vídeo. Gente, a casa tá assim, aqui é a porta né, como é que vocês sabem? Vocês sabem já, aí aqui é o sofá né, que a capa não tá, e ele tá bem sujinho né, só que a lecinha, só não tá muito suja, ali eu botei um paninho, e tá assim a sala ó, vou mostrar pra vocês, e aqui a gente botou uma cortina gente, ó, como que tá a casa, e o cachorro não para de bagunçar, é, aqui é o quarto, aí aqui tá, tá embaçado né, a câmera um pouquinho, e tá assim gente, a nossa cama a gente tem logo de manhãzinha, hoje já é umas 3 horas já, e a cozinha ó, vou mostrar pra vocês um bolo que a gente comprou, dá um oi amor, dá um oi Laurinha, oi, comendo molhando com oi, tá assim gente, tá aqui pro Lobinho fazendo bagunça mãe, tá dando bagunça safado, olha, é umas 5 horas não, 3 e 50, Lobinho, ó Lobinho, tá amarrado, vem cá chega, ele bagunça tudo minha gente, tá aqui, gente, a gente comprou esse bolo de mandioca, olha que delícia, a gente comprou, compramos também esse daqui, só que a gente já comeu né, que ele é docinho, e esse daqui também é maravilhoso gente, ó, e é grandinho, a gente comprou, comprou esse daqui, e é isso gente, eu comprou essas coisinhas, e olha aqui gente, minha unha, ó que maravilha, ó, coloquei esse rosinha, e nos pés eu vou mostrar pra vocês também, gente, fiz uma francesinha assim dos pés, ó, fiz uma francesinha, ó, e aqui das mãos, amei, ó que detalhinha linda, daqui ó, umas pedinhas, e essa flor, ficou maravilhoso gente, ó, super combinou, ó, minhas unhas já aqui de baixo são bem pequenininhas, aí fica bem bonitinha, gente, olha esse volume de cabelo, ó pra aqui né, gente, ó, e eu vou alisar esse cabelo, ó, porque ele tá bem encaixadinho, ó, ó o volume dele, essas partes lisas, ó, só que ele tá bem, ó meu marido atrás, e esse lado também, ó, tá todo encaixadinho assim, ó, desse jeito, ó, só que aí ele tá com essas partes, e vou mostrar pra vocês nesse vídeo, e também gente, vou alisar meu cabelo, porque ele é bem cheio, ó, aí quando é pra sair, meu filho, tem que botar um quilo de creme, e também ele não é tão encaixado, só que ele é bem volumoso, aí vou mostrar pra vocês algumas, ó, já saindo o assunto, já tô caguejando, vou gravar pra vocês, é, eu alisando os cabelos, mas em outro vídeo, quando eu for gravar, gente, voltando aqui, vou mostrar pra vocês algumas roupas que Laurinha ganhou, coisa mais linda, gente, vem pra aqui, só que dá pra ela, porque estica, ó, estica bem, entendeu, é tipo uma calça de frio, com pezinhos, e ela é bem pequenininha, aí dá super, né, aí ó, fica a coisa mais linda, gente, aqui a frente, e aqui atrás, com esses pompomzinhos, coisa mais linda, é, também tem essa blusinha, gente, que eu amei, esse babadinho dela, olha pra aqui, aqui atrás, ó, e aqui a frente, esse babadinho dela aqui é a coisa mais linda, acho super lindo, é roupa que tem esse babadinho, e já dá pra ela, né, só que tá meio grandinha ainda, aí também tem, gente, esse, também tem esse vestidinho aqui, ó, que dá pra fazer também com uma blusinha, e ainda não dá pra ela, porque ela é meio maguinha, né, aí, ó, aí tem também essa calça, que ela ganhou, aí eu guardo, né, o que não der pra ela, eu vou guardando, essa calça bem grandinha, também amei, gente, esse casaquinho aqui, ó, que ela ganhou, de frio, lindo de imagem, é de tricô, coisa mais linda, é de, é, a marca é polo, é, marca polo, coisa mais linda, gente, eu tô assim, ó, só a gente lá, linda, é, ela também ganhou esse shortinho aqui, ó, coisa mais linda, e ganhou também essa blusinha, olha que brusinha linda, ó, ganhou, esse daqui que nem aquele do mesmo jeito, gente, ó, só que esse daqui já é mais grandinho, ó, do mesmo jeito também, que lá é mais pequenininho, esse daqui já é mais grandinho, e também ganhou esse vestidinho, ó, ganhou essa calça, ó, essa calça aqui ainda não dá pra ela, mas quando ela crescer mais um pouquinho, engordar, né, aí eu vou e vestir um negócio, essa jardineira também, ó, rovinha, ó, ela já tem umas três com essa, três não, ela tem uma nova que ela ganhou da vó dela, aí com essa duas, então ela tem quatro, quatro jardineirinhas, aí também ganhou essa calça aqui, ó, coisa mais linda, gente, para a menina também, esse casaco aqui é lindo, a pele, né, ganhou também essa calça aqui, ó, esse vestido é de quadrilha, no caso, o vestido de São João, né, e também essa calça, ó, aí, gente, voltei agora, tava gravando pra vocês, né, que você me mostra as roupinhas de Laurinha, só que aí meu marido chegou, foi remendar o pneu, né, que tinha furado da bicicleta, imprevisto sempre, né, é, aí foi mais meu pai remendar a moto, remendar a moto não, remendar a bicicleta, o pneu, né, que furou, e também a Laurinha ganhou também esse vestidinho, gente, super amei, do tamanho dela, e pra aqui? Será que eu aguento com uma coisa dessa, minha gente? Volta aqui, não aguento com isso não, é, e no final, essa blusinha aqui também, que eu amei com esse babadinho, gente, ó, que lindo esse babadinho, bem novinha, gente, e o paninho é maravilhoso, ó, o cheiro, linda demais, gente, super amei, ó, quem deu, muito agradecida, viu, e eu sei quem deu, né, mas muito obrigada, é, e agora, gente, meu marido saiu, já ajeitei as coisas, já mostrei pra vocês, né, como é que tá a casa, e agora vou lá fora, lavar lá na frente, porque tinha cocô, cocô, né, de animais, tava muito chute, e ela também leva muito poeira, aí eu vou gravar pra vocês, eu ali na frente, lavando, tá certo? Bora comigo, gente. Tchau. 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 Ficou assim, ó Ficou todo arrumadinho, ó Todo arrumadinho não, todo limpinho, né, gente, ó E a Laurinha aqui correndo A diferença que tava, minha gente, oxi Tá mais melhorzinho É isso, gente, já já volto com vocês, tá bom? Vou aqui resolver o negócio e já já volto com vocês Gente, voltando aqui pra atualizar vocês, né É, a gente... Não é que tinha saído pra coisa lá, bicicleta Não deu tempo nem de a gente não ficar o quintal Mas não tá muito sujo, sabe? É, não tem muito sujo Tem bem pouquinho Lobinho Não pode E é isso, gente Vou encerrar o vídeo por aqui O vídeo de ontem, né Que já era pra mim ter encerrado Aí vou encerrar hoje E é isso, gente Deixa o like Meta o dedinho no like lá É, se inscreve no canal Curte, compartilha Se inscreve no canal, viu, gente Novamente E gratidão a todos Já estamos com 1.211 Escrito, gente Gratidão a cada um que tá chegando 1.211 E 9.211